Mestre, você sofreu algum tipo de preconceito por conta dos colegas ou de superiores hierárquicos por questão de eliminar? Olha, sempre tem, né? Sempre tem. Principalmente, porque você pode ser bom, Oliver, até o momento em que você não é melhor que o outro. Inveja é uma bosta. Não se destaca mais, né? Vou falar do Capitão Mestre de novo, né? Na época, o Coronel, ele falava assim, inveja é uma bosta, guerreiro. Ele dizia assim, e realmente é. Então, eu sentia isso, né? Que inclusive, um colega uma vez chegou pra mim, a gente discutindo determinada ação, ele falou assim, Ah, Prato, o que é isso? Você nem sabe se vai estar aqui amanhã? Aquilo me machucava. Nossa, pra que falar isso, né? Aquilo me fazia mal. Eu falava assim, pô, o cara não sabe o que eu tô passando, pô. Que ruim. Mas, enfim, meu amigo, a minha força não tava em mim, não tava ali. E esse cara tá na polícia até hoje? Não. Eu sabia, tá vendo o que eu perguntei? É sempre assim, cara. Esse cara tá excluído. Tá vendo? É sempre assim. Você viu isso aqui, Tio Ró? Você entendeu o mistério aqui? Ele tava de eliminar, aí um colega ou outro milhão dele, tá de eliminar, né? Ah, você não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Eu perguntei de propósito. O cara que entrou efetivamente, né? Passou de estado probatório, adquiriu a estabilidade do cargo, tudo bonitinho, foi excluído. Ah. Eu falo pra você, cara. Deus é... O cara, Deus é... Mundo capota, né? Deus é perfeito, cara. Deus é perfeito. Enquanto Deus tava cuidando de você e o endemoniado lá querendo te diminuir, Deus, peraí. Peraí que eu vou resolver esse problema agora mesmo. É desse jeito que acontece. É desse jeito. Agora, assim, a administração, né? Os outros colegas, a maioria das pessoas ali me ajudavam, né? Me consolavam nesse sentido de me apoiar naquilo. Mas, assim, eu vou te dizer um negócio, né? São raros os casos ali, né? Em que consegue ter esse sucesso como eu tive. Não é fácil. Entendi. Principalmente com relação a você ter essa estabilidade. Emocional. É. Emocional. Mas a vida não é assim, meu irmão? É. O que é garantido na nossa vida? Nada, né? Nada é garantido. Inclusive, isso me recorda uma história muito bonita de Jesus, né? Por que que ele escolhia pescadores? Por que que ele escolhia pescadores, né? É isso aí. Eram pessoas acostumadas ali com aquele mar da Galileia, cara. Recebia, né, massa de ar quente ali que vinha da África, do Sárquilo, tudo assim. Do nada, vinha uma tempestade, olha os barcos, as barcaças da época. Então, todas frágeis, pequenas. Eram pessoas que eram acostumadas pra sair pra trabalhar pra pescar, não sabiam se voltavam, Gabriel. É. Entregavam suas vidas a Deus. Entregavam com confiança. Acostumados com o balanço da vida, com os vendavais. Então, eram, né? Terripico, isso é bonito, né? E isso me consolou também, esse tipo, essa palavra me consolou também. Eu falei assim, ora, tá na sua mão, embora, né? Eu falei assim, ora, tá na sua mão, né?